Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Consultoria Gratuita. Essa live que acontece toda quarta-feira, às 19h do meu Instagram, arroba marinovinicius, onde eu entro ao vivo e todo mundo que está ao vivo ali comigo pode me mandar dúvidas e perguntas, porque essa live é especificamente para tirada de dúvidas, live de perguntas e respostas com quem estiver ao vivo ali comigo. Se tu está me assistindo essa transmissão ao vivo, muito boa noite. Se tu está me assistindo na gravação desse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário exatamente tu está assistindo, mas se tu está ao vivo comigo, agora é a hora de tu mandar tuas dúvidas, tuas perguntas aqui embaixo nos comentários. Certo? Eu já vou começar com a primeira pergunta de hoje. Anji Schuster, qual a sua visão sobre as small caps e micro caps? Vamos lá. O que são small caps e o que são micro caps? O que são essas divisões? Basicamente a gente está falando aqui sobre ações. Então, o que significa small, micro cap? Vamos lá. As ações são categorizadas pelo tamanho das empresas. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, por trás de uma ação sempre existe uma empresa real do mundo físico, do mundo que a gente vive. Não é coisa de computador, não é coisa digital, virtual. É coisa física, material. Só que aí, cada empresa tem um certo tamanho. Concorda comigo que a padaria da esquina da tua casa, se tem uma padaria na esquina da tua casa, ela tem um tamanho muito menor do que o Banco Itaú, que tem agências pelo país inteiro. Então, maior é o valor de mercado do Banco Itaú por ser uma empresa maior do que a padaria da esquina. Nada contra a padaria. Foi apenas um exemplo que eu peguei. Inclusive, existem grandes redes de padarias. Mas o que acontece? E aí, os investidores, eles categorizam as ações com base no valor de mercado, com base no tamanho da empresa, certo? E o que é esse valor de mercado? É o preço da ação multiplicado pela quantidade de ações que tem disponíveis. Então, quanto maior esse valor de mercado, maior a capitalização de mercado, maior é a empresa, certo? E aí, o que é esse small cap, micro cap? Basicamente, small seria uma empresa com pequena capitalização de mercado, ou seja, pequeno valor de mercado. Micro cap seria com valor de mercado ainda menor. Nano cap seria ainda menor. Aí tem as mid caps, que seria médias, empresas médias, médias para o patamar da Bolsa de Valores, e as large caps, que são as empresas grandes. Tem cinco nomes para fazer uma separação muito gigantesca. Sabe como é que eu faço? Eu simplifico muito mais as coisas. Por quê? Porque essa divisão, ela não é uma divisão que seja regida por lei, que tenha uma regra. Poxa, small cap é isso, é uma empresa com o valor de mercado a partir de tanto. Não existe isso. Cada um adota uma regra. Eu, como não vejo motivo para a gente ter essas várias separações, nano, micro, small, mid e large, eu separo em duas coisas, duas fatias, tá? Small caps, large caps. Small caps, large caps. Empresas grandes, quer dizer, empresas pequenas e empresas grandes. Small caps e large caps, tá? E aí, o que acontece? Uma parte, por que eu tenho que separar isso no momento que eu vou investir em ações? Foca comigo. Imagina só. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma small cap, vou te dar o exemplo de uma large cap. Se eu for pegar, por exemplo, uma large cap, eu vou pegar, por exemplo, o Banco Itaú. Tu concorda comigo que o Banco Itaú, ele é um banco muito mais sólido e um banco que ele tem muito mais poder de mercado, poder, ele tem uma capilaridade muito maior, ou seja, ele está espalhado em todo o país. Ele é muito maior e muito menos suscetível a crises do que, por exemplo, um banco de um estado, especificamente de um estado, porque esse banco de estado, ele é restrito somente àquele estado, ele é mais frágil porque ele não tem agências em todo o país, ele é um banco menor, então, talvez uma mudança na lei afete muito mais ele do que o Banco Itaú, que ele tem muito mais clientes espalhados por uma vasta parte do país, certo? Então, uma empresa que é large cap, uma empresa maior, ela é muito menos frágil do que uma small cap, uma empresa menor. Então, faz sentido eu investir a maior parte do meu dinheiro investido em ações, na minha concepção, em large caps, em empresas grandes, e uma menor parte em small caps. Por quê? Porque tem... Poxa, mas Vinícius, você está falando que uma small cap, uma empresa pequena, ela é muito mais frágil. Por que investir nela? Porque tem a contrapartida, tem a outra parte dessa história. Pensa comigo, olha só, vamos pegar... Não ficou muito bom esse meu exemplo no ramo financeiro. Vamos pegar no ramo, por exemplo, deixa eu pegar aqui num outro ramo, num outro setor de atuação das empresas. Vamos pegar no setor de varejo, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui no valor de mercado de uma loja que está na minha cabeça, que eu tive problema alguns dias atrás. Deixa eu pegar aqui, olha só. Pronto, aqui achei um exemplo de uma small cap. Então, no setor de varejo, uma small cap seria, por exemplo, a Marisa. As lojas Marisa, ela tem ação na bolsa. O código é AMAR3. E aí, tem uma outra loja, por exemplo, que é do mesmo setor de varejo, ela tem atuação um pouco diferente, mas é do mesmo setor, que é a lojas Renner, por exemplo, que é uma large cap, que é uma empresa grande. Olha só, estou olhando aqui na tela do meu computador. As lojas Renner, ela tem o valor de mercado de mais ou menos 35 bilhões. Então, ela vale 35 bilhões de reais, tá? A Marisa, ela vale 2.3 bilhões. Então, a Marisa, ela é uma empresa muito menor do que as lojas Renner. Ok, por ela ser menor, o que acontece? Ela compra os produtos que ela vende em menor quantidade. As lojas Renner, ela consegue comprar em muito mais quantidade, em uma quantidade muito maior, por isso ela consegue barganhar preço. Ela consegue pagar mais barato. Como ela é maior, muito provavelmente ela tem instalações melhores, ela consegue até vender mais caro, por causa do ambiente, por causa de tudo que ela proporciona. Então, poxa, ela tem esse poder de comprar um preço mais barato, porque ela compra em quantidade, mas, e também vender mais caro, porque geralmente ela consegue dar uma experiência para o cliente melhor. E aí o cliente, ele vai mais direto nessa empresa que é maior, porque ela passa uma confiabilidade maior. Só que, qual é o lado ruim das large caps? As large caps, por mais que sejam empresas que conseguem ter esse ganho de escala, que se chama, ou comprar mais barato e vender mais caro, além disso, elas são mais sólidas, porque geralmente elas são marcas mais conhecidas, então, nos períodos de turbulência econômica, geralmente a gente abandona as marcas que a gente não conhece muito bem, e a gente foca só nas que a gente mais conhece. As empresas maiores passam menos sufoco do que as empresas menores. Só que, em contrapartida, as empresas que já são bastante grandes, elas já cresceram bastante. Talvez, não é para todos os casos, elas não tenham muito mais espaço para crescer. E aí que entram as small caps. As small caps, o que é small caps? São empresas pequenas. Poxa, como assim, Vinícius, pequenas se ela vale 2 bilhões? Sim, para o ambiente da Bolsa de Valores, é uma empresa pequena. É uma empresa pequena. Porque na Bolsa, poucas empresas valem milhões, a maioria valem dezenas de bilhões de reais. Então, para o ambiente da Bolsa de Valores, as small caps são empresas pequenas, mesmo valendo bilhões. E aí o que acontece? Por exemplo, no caso, estou dando o exemplo da Marisa aqui, não quer dizer que eu goste de uma ação ou de outra, tá? Mas a Marisa, ela tem muito mais espaço para crescimento do que a loja Asrener. Faz sentido? Por quê? Porque a Marisa é justamente uma empresa menor. Ou seja, olha só, uma small cap, que foi a pergunta aqui especificamente, ela tem mais risco no investimento, mas tem um potencial de crescimento e um potencial de rentabilidade muito maior. Então, eu tenho que ter alguns cuidados especiais para investir em small caps, mas sim, eu vejo que faz sentido investir. eu invisto uma parte do meu dinheiro que eu invisto em ações, eu invisto em small caps, que são empresas menores, que têm um maior potencial de crescimento, mas eu tenho que entender que tem um maior risco embutido nesse tipo de ação. E por isso eu tenho que diversificar mais, eu tenho que escolher empresas realmente sólidas, que não tenham muita dívida, empresas que sejam realmente rentáveis, não posso pagar muito caro para essas ações, tenho que pagar barato mesmo. Então, eu tenho que ter alguns cuidados especiais, mas eu considero sim que tenha que se investir, porque ali estão escondidos alguns dos maiores potenciais de rentabilidade da Bolsa. Pergunta do Hernani. Quais os critérios para escolher suas ações? Vamos lá, as minhas ações eu escolho conforme os mesmos critérios que eu vou te falar aqui. Na verdade, esse é o tema do episódio 3 da Jornada Sempre em Alta. O episódio 3 da Jornada Sempre em Alta vai para o ar no dia 1º de julho. Isso? Deixa eu ver. Não, não é no dia 1º de julho, não. No dia 3 de julho vai para o ar o episódio 3, onde eu vou te mostrar o exato passo a passo. Mas quais os critérios que eu uso? Lá eu vou te mostrar com detalhes como fazer isso na prática diretamente da tela do meu computador. Mas o que eu faço? Eu analiso... São quatro passos, tá? Eu analiso o preço da ação, eu analiso a rentabilidade da empresa, eu analiso o endividamento dessa empresa, e eu analiso também fatores qualitativos. O que são fatores qualitativos? Fatores que o número, ele não mostra. Tem coisas que os números não mostram, os números da empresa não mostram. Eu preciso ver a qualidade daquele negócio. E aí tem alguns critérios que eu tenho que seguir, que eu tenho que analisar. Ou seja, eu tenho que pagar barato por uma ação, e só vale a pena investir em uma ação de uma empresa rentável. Por quê? Porque o preço das ações, eles no longo prazo, seguem o lucro da empresa. Então, se a empresa é rentável, o preço da ação tende a subir. Se a empresa não é rentável, o preço da ação tende a cair. Preço segue o lucro no longo prazo. E não adianta nada eu pagar barato por uma ação, de uma empresa rentável, se ela for muito endividada, e se vier uma turbulência econômica, aí ela pode vir a falir. Não adianta nada. Então, eu preciso investir em ações baratas, em empresas rentáveis, e pouco endividadas. Como faz isso? Vou mostrar na aula 3 da jornada, sempre em alta, tá? E, além disso, eu tenho que ver em qual o setor de atuação que está, tenho que ver se não tem histórico de corrupção, tem alguns outros critérios que eu tenho que selecionar. Mas isso, com mais detalhes, eu vou mostrar na aula 3 da jornada, sempre em alta, tá bom? Ronei, por favor, ainda tenho dúvidas em ações de dividendos. Qual a diferença? Vamos lá. O que é uma ação de dividendos? Ah, essa pergunta eu respondi hoje na caixinha, nos stories, né, Ronei? Vamos lá. Deixa eu te mostrar qual é a diferença entre outra seleção, outra categorização de ações. O que acontece? Eu te expliquei, hoje aqui, a diferença entre small caps e large caps, tá? Principalmente. Tem aquelas outras subdivisões, mas, particularmente, eu não uso isso. Tem uma outra categorização que não se refere ao valor de mercado, se refere ao tipo da empresa. Tem aquelas empresas que distribuem muitos dividendos e tem as empresas que não distribuem dividendos ou distribuem muito pouco. Eu vou te explicar a diferença disso. É isso que tu quer saber, né, Ronei? Deixa eu te explicar isso. Vamos lá. Existem dois tipos de empresas no que se refere a esse sentido. Ações de crescimento e ações de dividendos. O que são ações de dividendos? São aquelas ações, são aquelas empresas que têm ações da Bolsa de Valores que elas distribuem muitos dividendos. Vinícius, o que são dividendos? Vamos lá. Dividendos nada mais são do que parte dos lucros da empresa que ela distribui para os seus acionistas. Então, vamos lá. Se, digamos que o Vinícius foi lá e comprou ações da Petrobras. Exemplo, tá? Beleza. Se o Vinícius comprou ações da Petrobras, ele é mais um dono, ele é mais um sócio da Petrobras. Se ele é mais um dono, mais um sócio da Petrobras, ele faz jus a receber uma parte dos lucros da empresa que é dele. Afinal, a empresa é dele. Então, uma parte do lucro que é gerado pelas empresas, essas ações de dividendos, elas distribuem para os acionistas como dividendos, que nada mais são do que parte dos lucros da empresa. Beleza? Então, as ações de dividendos são aquelas que mais distribuem. Ou seja, que distribuem uma maior parte do seu lucro para os acionistas. As ações de crescimento, elas fazem diferente. O que as ações de crescimento fazem? O que são ações de crescimento, antes de tudo? Ações de crescimento são empresas que têm ações na Bolsa de Valores, que elas não distribuem dividendos ou distribuem muito pouco, muito pouco, muito pouco do seu lucro para os acionistas. Tá bom, Vinícius, mas será que faz sentido eu investir numa ação de crescimento se ela não vai dividir justamente o lucro que ela teve comigo, que sou dono daquela empresa, que sou acionista? Faz sentido. Ou melhor, pode fazer sentido. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo, a Amazon, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo, ela é uma empresa que tem, por regra, não distribuir dividendos. Por quê? Qual é o pensamento da Amazon? Ao invés de eu entregar o dinheiro lá para o fulano que é acionista da Amazon e ele pegar e gastar com uma viagem, o que eu vou fazer? Eu vou reinvestir no meu próprio negócio para fazer o negócio crescer mais, gerar muito mais lucro para, posteriormente, talvez eu distribuir esse lucro para os acionistas. Poxa, se eu não distribuir o lucro e a empresa gerar mais lucro, o que acontece? O preço da ação sobe. Lembra? O preço da ação sobe à medida que o lucro da empresa sobe no longo prazo. Então, eu não preciso receber dividendos para eu lucrar com as ações. Eu posso lucrar com as ações ou com o aumento do preço da ação ou com a distribuição de dividendos. Basicamente, quando eu invisto em ações de dividendos, geralmente, eu tenho um ganho maior pela parte de distribuição desses dividendos. Quando eu invisto em ações de crescimento, eu tenho um ganho, a maior parte do meu ganho com essas ações vai ser com a valorização da ação, com o aumento do preço da ação. Então, existem esses dois tipos de ações. Aquelas que distribuem dividendos e aquelas que não distribuem, que preferem reinvestir na própria empresa. E o que acontece? Qual que é o melhor? Qual que é o melhor tipo de ação para eu investir? Olha, ok, ações de dividendos, muita gente é apaixonada, é fanático por ações de dividendos. Eu não vejo muito brilhantismo nisso, nem nas de crescimento. Eu vou te explicar o porquê. As ações de dividendos, ok, é legal porque ela distribui com seus acionistas uma boa parte do lucro que a empresa teve. Só que, em contrapartida, o que acontece? Ela não reinveste no próprio negócio. Ela não investe nela para ela crescer mais. Como ela não investe nela para ela crescer mais, o lucro dela tende a aumentar pouco no longo prazo. Por isso, o preço dessas ações tende a subir pouco no longo prazo. Por quê? Porque o lucro não aumenta tanto porque ela não reinveste no próprio negócio. Entende? As ações de crescimento, elas não distribuem dividendos. Em contrapartida, elas investem mais nelas mesmas e por isso, elas têm a possibilidade de aumentar mais os lucros dela. E quando eu recebo dinheiro vindo dos dividendos, poxa, esse dinheiro, ele não pinga do céu. Ou eu fui lá, investi mil reais em uma ação e aí digamos que eu recebi cem reais. Estou falando apenas um exemplo, recebi mil reais, recebi dez reais na minha conta na corretora vindo de dividendos da empresa. De onde saiu esses dez reais? Do céu? Pingou do céu? Não. Esse valor vai ser descontado do preço da ação. Então, na prática, eu não ganhei nenhum dinheiro a mais. Aquilo foi descontado do preço da ação. Por isso que eu não vejo nenhum brilhantismo em eu investir em ações e dividendos para ganhar dividendos. Pois se eu quiser resgatar uma parte do meu dinheiro investido em ações, eu vou lá e vendo uma parte das minhas ações e pronto. Vou receber a mesma quantidade de dinheiro. Vou continuar com a mesma quantidade de dinheiro investida que eu teria se eu não vendesse a ação e recebesse dividendos. Entende? A quantidade de dinheiro vai ser exatamente a mesma. Agora, o que acontece? Ações, por isso, ações de crescimento são as melhores alternativas? Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque, geralmente, as ações de crescimento têm um preço bem maior em relação ao lucro que a empresa gera, em relação ao patrimônio que ela tem. Então, no fim das contas, o que eu tenho que analisar? Respondendo objetivamente a pergunta do Ronei aqui, já te expliquei a diferença de ações de dividendos e crescimento. Mas o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a ação, se vale a pena investir nela ou não. Independente se ela é de crescimento ou é de dividendos. Se ela estiver barata, for de uma empresa rentável e pouco endividada, é isso que importa. A categorização, se ela está na caixinha de dividendos, se ela está na caixinha de crescimento, isso não importa. Porque o que importa para mim no longo prazo? Que a empresa não quebre. Esse é o primeiro fator. Então, tem que ter endividamento baixo. Além disso, eu preciso que seja uma empresa rentável. Porque se ela for rentável, ela aumenta o lucro com o tempo. Se ela aumenta o lucro com o tempo, o preço da ação aumenta com o tempo. E além disso, eu tenho que pagar barato. Não adianta nada eu comprar um Civic e pagar o preço de uma Range Rover no Civic. Ok, o Civic é um ótimo carro, mas não vale a pena eu pagar o preço de uma Range Rover para levar um Civic. Se eu quero comprar uma Range Rover, eu pago o preço da Range Rover. Não vale a pena eu comprar uma Range Rover e pagar o preço de uma Ferrari. É a mesma lógica. Então, eu tenho que pagar barato. Além de pagar um preço condizente, eu pago barato para eu ter uma margem de segurança. Que margem de segurança? Se o lucro dessa empresa cair, o preço da ação não desaba. Por quê? Porque eu já paguei barato. Se eu pagar um preço considerado justo, que algumas pessoas consideram como preço justo, o que acontece? Essa empresa, ela pode passar por maus momentos, é normal, por alguns trimestres, ter um lucro um pouco menor e aí o preço da ação desaba por causa disso. Se eu pago barato, eu tenho margem de segurança. Eu elimino essa chance do meu dinheiro se desvalorizar muito por causa de, quem sabe, um lucro menor que a empresa teve durante alguns meses, durante alguns trimestres. Investidor sempre em alta, Pedro Araújo, se hoje não tivesse o fundo DI, onde você teria sua reserva de liquidez? Exatamente onde eu investia antes de existir o fundo DI, do tipo simples com taxa zero da administração. Eu falo mais sobre ele na Live 41, que está no meu canal no YouTube. Eu investia no Tesouro Selic, que para mim é a única opção fora esse novo tipo de fundo que surgiu dia 16 de março de 2019, eu investi no Tesouro Selic. Por quê? Porque basicamente o investidor sempre em alta não investe em produtos bancários, CDB, LCI, LCA, não investe em debêntures, CRIs e CRAS, nada desses tipos de investimentos de renda fixa mais arriscados que me dão uma rentabilidadezinha a mais, uma rentabilidadezinha a mais em troca de um risco gigantesco por trás. Não compensa. Então o foco está sempre nos títulos públicos exclusivamente porque tem a melhor relação de risco e retorno. Não adianta nada eu ter um potencial de rentabilidade um pouco maior se o meu risco é muito maior. Certo? Então seria justamente nele. Que na verdade, o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, ele investe no Tesouro Selic. A grande vantagem é que quando eu invisto por meio dele, eu não pago nenhuma taxa. E se eu investir no Tesouro Selic, que é um dos três tipos de títulos públicos, o mais conservador deles, o investimento mais seguro do Brasil, mais que a poupança inclusive, e que rende mais que ela inclusive, eu teria que pagar uma taxa para o Tesouro Direto de 0,25% ao ano. Certo? Referente ao valor que eu investi. Então se eu fizer esse investimento por meio do fundo DI, que ele investe no Tesouro Selic, por um outro mercado, por isso ele não paga essa taxa, aí eu não preciso pagar essa taxa de 0,25% ao ano. Certo? Pergunta do Carlos Rocha. Pensando em buy and hold, você sempre faz aporte nas mesmas ações, mesmo que elas tenham subido muito de valor? Carlos, eu não vejo sentido em fazer buy and hold, tá? Por quê? O que é o buy and hold? Buy and hold, na verdade, é uma filosofia de investimento em ações que visa eu comprar e investir em ações e para eu segurar, para eu esquecer. Algumas pessoas tratam assim, outras pessoas tratam diferente, tá? Mas basicamente, o que eu faço, tá? Eu não busco me colocar em caixas. Ah, eu sigo isso, eu sigo essa estratégia aqui. Na verdade, eu fui pegando tudo de bom que eu encontrei em vários métodos de investimento e aí eu formei o método investidor sempre em alta. Como que eu seleciono as minhas ações? Eu invisto naquilo onde vale a pena segundo o meu método de análise, o método que eu utilizo que é o método investidor sempre em alta, que basicamente se concentra no quê? Eu pago barato, ou seja, se o preço subir muito e o lucro não subir muito, eu não vou investir mais nas ações. Eu pago barato por empresas rentáveis e pouco dividadas. Ou seja, eu vou estar sempre comprando mais ações mesmo que elas tenham subido de preço. Se elas subiram de preço, o preço subiu muito, mas o lucro não acompanhou, não faz sentido eu estar pagando o exemplo da Hand Rover. Não faz sentido eu estar pagando por uma Hand Rover por um Civic. Entende? Então se o preço subiu e o lucro da empresa não subiu junto, talvez eu pare de comprar, talvez eu venda aquela ação, talvez eu me desfaça, porque ela já está cara. Quem sabe eu estou pagando por um lucro que ainda nem veio e quem sabe nem vai vir. Entende? Então eu justamente invisto onde faz sentido. Eu não invisto uma camiseta, eu faço tal coisa, eu compro e sempre vou estar investindo ali. Não. Eu invisto onde vale a pena e eu desinvisto, eu vendo aquilo que não vale mais a pena seguindo o método de investimento. Então eu preciso analisar antes de investir. Não é simplesmente eu ir lá e escolher essas ações e vou investir sempre nelas. Não. Tem que ver o que compensa, o que vale a pena e o que não vale. Pergunta do Henrique. É hora de comprar IVVB11? Essa pergunta surge bastante para mim. IVVB11, o que é o IVVB11? IVVB11 é um ETF, Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo de investimento que investe em um índice. Vamos lá, o que é um fundo de investimento que investe em um índice? O que é um fundo de investimento? É, poxa, tem um gestor lá que eu delego a minha decisão de investimento para ele e aí ele vai pegar o meu dinheiro e vai investir em alguma coisa. Isso é um fundo de investimento. Um índice, por exemplo, o índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Nos Estados Unidos, o índice mais conhecido, mais famoso, é o S&P 500, que pega 500 ações da Bolsa Americana e ele calcula a rentabilidade média daquelas ações e é o que dá, é, digamos, o termômetro das ações americanas. Poxa, as ações americanas estão subindo. Quando as pessoas falam isso, elas se referem que o índice S&P 500 está subindo. E esse IVVB11 é um fundo de investimentos que investe nesse índice, no S&P 500. Ou seja, de forma indireta, tu vai estar investindo nessas 500 ações americanas. É hora de comprar IVVB11? Na verdade, eu não invisto nenhum centavo em ações americanas, tá? Tem um grande movimento das pessoas de, quem sabe, buscando diferenciação, enfim, por algum motivo que eles falam muito sobre esse fenômeno de que as pessoas só investem dentro do próprio país e precisam diversificar para outras geografias. Eu não vejo sentido nisso, tá? Porque, basicamente, se eu usar o método investidor sempre em alta, eu vou conseguir ter rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Se eu não uso o método investidor sempre em alta, talvez valha a pena eu me expor a outras geografias, ou seja, a investir em ações de outros países, talvez valha a pena eu usar outras estratégias de investimento. Mas, para um investidor sempre em alta que investe também em dólar, não em ações americanas, mas em dólar, não existe essa necessidade. E eu vejo muito mais atratividade nas ações da nossa Bolsa de Valores do que nas ações americanas. Se a gente for olhar, as ações brasileiras estão muito mais para trás do que as ações americanas. É só a gente comparar o quanto ainda está a queda das ações americanas de janeiro para cá. E o quanto ainda está a queda das ações brasileiras de janeiro para cá. As ações brasileiras estão muito mais descontadas, estão muito mais baratas. E, basicamente, isso não é um processo de agora. Ano passado estava assim, ano retrasado estava assim. Então, eu vejo muito mais oportunidade aqui do que lá fora. a queda, certo? Agora, se tu quiser investir, está tudo bem. Mas, basicamente, eu não invisto em nenhum momento em ações americanas. Nesse momento, eu não tenho nenhum centavo e, aplicando o método, olha só, não estou dizendo que não vale a pena, tá? Mas, aplicando o método do investidor sempre em alta, não tem porquê, não tem um motivo para eu investir em ações americanas. Não é atrativo para mim, tá bom? Via Varejo, pode ser a nova Magazine Luiza? Pode. Pode ser. A Via Varejo pode ser. Qualquer ação pode ser. A gente não tem como prever o futuro, gente. Só não foca em buscar oportunidade mágica, porque Magazine Luiza, a alta que teve da Magazine Luiza foi só essa ação na história da Bolsa, que teve uma alta tão grande. Então, se tu ficar buscando a exceção, tu está perdendo tempo. Tu precisa buscar a regra. Depois que tu domina a regra, aí tu pode buscar a exceção. Só que tu nunca vai encontrar a exceção. Se tu acertar, vai ser sem querer. Tu tem que entender que vai ser sem querer. Os maiores ganhos que eu já tive não foram de ações que eu apostei mais que eu achei que aquela ia bombar. Não. Simplesmente me expus àquelas ações, implementei o método, selecionei ações, diversifiquei e pum. Eu me expus à sorte e a sorte veio ao meu favor. Não tem como adivinhar qual vai ser a próxima, se vai existir uma próxima Magazine Luiza. Porque isso foi uma história, uma vez na história. Se vai existir uma segunda vez, a gente não sabe. A Via Varejo pode ser, mas ela também pode ser a próxima empresa a quebrar na bolsa. Então tenha muita ciência disso, tá? Não tem como prever o futuro. Foca naquilo que tu tem controle. O que que tu tem controle? Tu tem controle de como tu selecionas as ações que tu investe. Tu tem controle de como funciona a tua análise de ações. O que que tu preza na hora de selecionar as ações? Isso tu tem controle. Agora, qual ação mais vai subir? Isso tu não tem controle. Quando tu foca no que tu não tem controle, só tem um resultado. Frustração. Frustração. Porque tu sempre vai estar errado. Porque tu não controla aquilo. Quando tu foca somente no que tu tem controle, aí tu te expõe de forma correta aos investimentos e aí tu tem muito mais chance de capturar ganhos bem maiores do que se tu tentar selecionar qual é a melhor oportunidade agora porque tu não vai adivinhar. Certo? Foca bem nisso. Presta bem atenção nisso porque isso mais vai ter da ansiedade preocupação do que certeza. Certeza tu nunca vai ter sobre o que mais vai subir. Precisa te expor de forma inteligente e a partir da tua exposição de forma inteligente aí tu vai ganhar. Aí tu vai ter os ganhos provenientes aí tu vai começar a colher aquilo que tu plantou. Então qualquer ação pode ser a próxima do Magazine Luiza assim como nenhuma ação pode ser a próxima do Magazine Luiza assim como qualquer ação pode vir a quebrar porque são empresas e se eu não analisar corretamente eu posso estar investindo numa ação de uma empresa que vai se dar bastante mal. Simão Rodrigues Mil reais como eu usaria para comprar ações? Seria melhor comprar várias ações de menor preço ou apenas uma com valor total? Olha só com mil reais eu imagino que tu esteja começando a investir em ações e aí tu vai querer com o tempo investir mais dinheiro certo? Não somente em ações mas investir mais dinheiro na tua carteira de investimentos porque tu tem que diversificar investir somente em ações não faz sentido algum mas vamos lá como que eu usaria? Olha primeira coisa que eu quero te dizer no início tu não tem que buscar altíssima rentabilidade no início tem que buscar aprendizado conhecimento é o conhecimento é o teu aprendizado é a tua base que vai te fazer lucrar muito no longo prazo com mil reais tu não vai transformar isso em um milhão mas sabendo investir mil reais tu consegue saber investir um milhão se tu sabe investir um mil reais tu chega mais fácil num milhão e tu vai saber investir esse um milhão pra multiplicar e ter muito mais então como eu faria muitas pessoas vão te dizer investe em apenas uma outras pessoas vão te dizer seleciona várias eu vou te dizer assim tanto faz tanto faz porque isso não vai fazer muita diferença no teu histórico de rentabilidade no longo prazo porque tu tá iniciando tu tá no começo agora olhando pelo aspecto do conhecimento pra tu exercitar a tua análise de ações não focando na rentabilidade mas no teu aprendizado no teu conhecimento que isso vai fazer tu lucrar muito no longo prazo eu investiria em várias ações tá por quê? porque aí eu ia exercitar melhor a forma como eu analiso ações eu ia me expor a várias ações de setores diferentes eu ia entender como é que funciona eu ia colocar o meu pé na água eu ia começar a investir em ações e eu estaria investindo sei lá em 10 ações diferentes e aí eu sei como funciona a volatilidade a mudança de preço de 10 ações diferentes de vários setores diferentes ao invés de eu querer pegar só uma ação e eu ficar na minha zona de conforto ah, eu tenho só mil reais vou investir só em uma ação porque não faz sentido eu diversificar eu tô mais interessado na tua trajetória na tua direção tá correta pra depois tu pegar a velocidade eu tô menos interessado na tua velocidade logo no início que tu tá começando a investir então eu diversificaria pra ter mais conhecimento pra eu conseguir trabalhar melhor essa maneira como eu analiso as ações tá, Simão? pergunta aqui do Rafael pergunta interessante boa noite você acha que bolsa e dólar podem cair juntos? podem tudo pode acontecer nessa vida no curto prazo tudo pode acontecer agora se tu pegar um intervalo de meses ainda mais se pegar intervalos de anos isso nunca aconteceu na história a bolsa e o dólar caírem juntos ou seja bolsa e dólar eu tô me referindo ações e dólar caírem juntos então no curto prazo se eu olhar no comportamento de um dia ações e dólar podem cair juntos tranquilamente se eu olhar uma semana pode tranquilamente se eu olhar meses nunca vi isso acontecer na história tá se eu olhar anos nunca isso aconteceu na história tá justamente por causa dessa característica que elas têm dessa assimetria delas andarem de forma negativamente correlacionada quando um tá subindo o outro tá caindo e vice-versa isso nunca aconteceu tá mas no curto prazo relembro tudo pode acontecer por isso que não faz sentido eu investir em renda variável se eu estiver olhando pro curto prazo o meu olho tem que estar no longo prazo se não aí eu não tô investindo eu tô especulando e nada dá errado com especular é apenas um processo de investimento totalmente diferente do que eu utilizo porque o meu foco tá na tua liberdade no teu tempo livre na tua renda passiva na tua qualidade de vida não é quando eu faço o trade quando eu faço especulação aí eu tô trabalhando isso é uma profissão é uma profissão não é um investimento e não tem nada de errado ou de certo com nenhum dos lados eu só tenho que optar escolher o que eu vou fazer se tu já tem uma profissão o teu foco na minha visão deveria ser investir não arrumar um segundo trabalho tá se tu quiser trabalhar especulando tudo bem não tem problema nenhum tá mas bolsa e dólar nunca caíram juntos na história pergunta do G. Olesch devo apostar em ações que dependem do retorno das atividades paralisadas pela pandemia empresas aéreas ou do ramo de turismo por exemplo o problema já tá na pergunta não tá na resposta por quê? devo apostar tu tá investindo ou tu tá apostando? primeiro tem que escolher o teu lado tá e não tem reforço não tem nada de errado ou de certo com isso o meu processo de investimento é de investimento não é um processo de aposta então eu não me exponho àquilo que pode dar muito errado simplesmente se tu entrar em empresas aéreas empresas do ramo de turismo talvez tu assuma um risco grande demais se esse risco pra ti tiver ok conforme o teu processo de investimento tá tudo bem agora eu tô fora de empresas aéreas e de empresas do ramo de turismo por exemplo por quê? porque o que importa pra mim é lucro no bolso quando que o preço das ações sobem quando o lucro da empresa sobe e eu sei que não existe uma oportunidadezinha mágica que vai me deixar rico do dia pra noite ultra bilionário do dia pra noite isso não existe eu já passei por esse processo então onde que está o meu foco em empresas que tem sempre o meu foco tá nesse nunca tá no passado no que passou ai ela caiu muito não importa isso não importa onde que tá o meu foco a empresa a ação tá barata essa ação da uma empresa rentável essa empresa ela é pouco endividada pronto é isso aqui e eu faço a análise qualitativa depois eu vejo a qualidade do negócio tá porque essas são as empresas porque eu não tô pensando no lucrinho que eu vou ter agora depois que todo o retorno das atividades as atividades retornaram não tô pensando nesse lucrinho tô pensando no longo prazo onde eu realmente tenho grandes lucros eu não me contento com pouco com a migalha com uma rentabilidadezinha eu tô com meu olho lá na frente entende então eu não entro nessas especulações eu faço o processo de investimento eu não quero estresse dor de cabeça eu quero tranquilidade dos meus investimentos eu quero ver o meu dinheiro crescendo com a bolsa em qualquer direção tranquilamente e com uma rentabilidade cinco vezes maior que eu consigo na renda fixa pelo menos cinco vezes maior entende então aqui que tá o meu jogo eu não tô eu não quero me estressar investimento não é pra me estressar eu tenho outras áreas da minha vida eu tenho o meu trabalho eu tenho a minha família eu tenho outros momentos que eu quero tomar tempo eu quero dedicar tempo pra isso não pros investimentos investimento é pra me dar dinheiro sem eu precisar tá trabalhando certo? se não eu vou ter que estar sempre atrás das notícias vou ficar ansioso preocupado e olha é dificilmente isso vai se reverter em rentabilidade tá? pergunta do Danilo você acha que estamos próximos de uma nova grande queda na bolsa? olha só a gente tá tão próximo quanto a gente tá tão próximo de uma queda como a gente tá próximo de uma alta é 50% de chance pra cada lado e a minha opinião não importa em nada por quê? porque a realidade não tá nem aí pra minha opinião a realidade não tá nem aí pra opinião de ninguém da gente que tá aqui a realidade não tá nem aí pra opinião do Banco Central brasileiro a realidade não tá nem aí pra opinião do Banco Central americano melhor do que eu querer saber o que vai acontecer com a bolsa porque eu não vou conseguir eu saber olha só o que acontece acontece com o meu dinheiro a partir do que acontece com a bolsa tu não tem controle sobre o que vai acontecer com a bolsa ou seja se a bolsa cair tu tem que estar lucrando se a bolsa subir tu também tem que estar lucrando como que tu faz isso? é aqui que tu tem que dar tua atenção tua atenção tem que estar exatamente onde tu tem controle não onde tu não tem controle tu tem controle sobre o que vai acontecer com a bolsa? não então esquece isso para de pensar nisso tu não tem que pensar se as ações vão subir ou vão cair tu tem que pensar como eu me exponho e ganho dinheiro se as ações subirem e também ganho dinheiro se as ações caírem aqui que tem que estar a tua concentração aqui tem que estar o teu tempo por quê? porque senão tu vai apostar tu vai ser um investidor da esperança tu vai apostar ah eu acredito que as ações vão cair ou acredito que as ações vão subir e aí tu aposta naquela direção e se der tudo errado tu perde dinheiro e se tu perde um pouquinho tu tem que rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero quer ver? vamos fazer um exercício rápido aqui digamos que tu foi lá e investiu mil reais em ações mil reais tu foi lá e colocou mil reais e aí aconteceu alguma coisa que fez a bolsa cair 50% veio uma doença e fez a bolsa exatamente o que aconteceu aqui fez a bolsa cair 50% quanto de dinheiro tu tem agora? tu tinha mil se tu perdeu 50 tu tem 500 reais ok? beleza tu tem 500 reais agora quanto tem que rentabilizar os teus 500 reais para tu voltar a ter mil reais? caiu 50% quanto tem que render? 50? não 500 reais rendendo 50% cheguei em 750 não em mil ou seja depois de uma queda de 50% teu dinheiro tem que render 100% só para voltar para o zero a zero se tu sofreu uma desvalorização de 60% teu dinheiro tem que subir 150 se for 70 233 se for 80 tem que subir 400% para tu voltar para o zero a zero é por isso que o maior investidor do mundo fala a regra número um dos investimentos é nunca perca dinheiro a regra número dois é nunca esqueça a regra número um e a gente teima em entender isso então mais importante do que eu ficar prestando atenção no que vai acontecer com a bolsa eu tenho que prestar atenção no que acontece com o meu dinheiro a partir do que vai acontecer na bolsa porque eu não sei o que vai acontecer ela tem três opções ela pode ficar parada ela pode subir ou ela pode cair tem que estar lucrando nesses cenários se não o teu processo de investimento ele não está sendo eficiente não está sendo eficiente por quê? porque tu está correndo o risco de perder dinheiro se tu perde um pouco tu tem que rentabilizar muito mais só para empatar não para lucrar só para empatar certo? você acredita na Cogna? acredita em uma empresa que existe você acredita na Grandene? acredito também é uma empresa que também existe elas existem mas não quer dizer que elas vão subir ou que vão cair acabei de dizer isso a gente não sabe o que vai acontecer com essas ações com essas empresas então tu tem que ter um processo de análise tu não deve estar escutando recomendações diquinhas de investimento tu tem que saber o que está fazendo com o teu dinheiro teu dinheiro é o teu futuro são as tuas possibilidades ou as tuas limitações não é uma brincadeira ninguém aqui está brincando com o seu dinheiro porque se tu estiver brincando com o teu dinheiro tu está brincando com o teu futuro simplesmente isso então não sei o que vai acontecer com essas ações tem que ter um processo de análise tem que analisar e ver vale a pena? então vou investir não vale a pena? então não vou investir é simples assim e eu vou explicar isso no episódio 3 da jornada sempre em alta certo gente? se tu realmente curtiu esse vídeo se isso te ajudou se tu aprender algo novo aqui deixa eu saber disso deixa o teu like aqui embaixo clica no botão de curtir de gostei coraçãozinho alguma coisa assim pra eu conseguir realmente enxergar que eu consegui te ajudar e se tu realmente conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo clica em compartilhar compartilha diretamente com essas pessoas em grupos do whatsapp só não deixa essa mensagem morrer aqui não guarda ela só pra ti certo? e se tu quiser receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social tu precisa entrar no meu grupo galera sempre em alta no telegram como é no telegram eu mando áudios eu não preciso de iluminação de microfone de câmera nada disso então eu consigo produzir muito mais conteúdo e pra lá eu mando realmente conteúdos sacadas que te ajudavam fazer tu conseguir atalhar na tua jornada até tu se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta ou seja aquele investidor que lucra independentemente da direção da bolsa lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas pra tu entrar nesse grupo é extremamente simples se tu tá me assistindo pelo youtube ou pelo facebook aqui embaixo na descrição vai tá o link pra tu entrar nesse grupo da galera sempre em alta ou na descrição ou nos comentários se tu tá me assistindo pelo instagram vai no meu perfil no instagram clica no link que tá lá clica em telegram e aí quero entrar no grupo gratuitamente clicou nesse botão tu já tá dentro do grupo galera sempre em alta certo gente? foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje a gente se vê em breve no próximo episódio da consultoria gratuito um grande abraço e até mais